Queridos amigos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Nos meus 90 anos, comemorados neste ano, eu tenho, por que não, uma vivência assim de muitos natais, muita passagem de ano. E o que eu me lembro, sempre na felicidade. Às vezes já havia, muitas vezes havia crises, mas é impressionante a força que a gente tem que ter para atravessar essas crises e chegar, assim, de uma forma feliz, a datas referenciais como essa, das quais eu estou falando, e nas quais nós estamos vivendo neste momento. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Só espere o melhor da vida. Não desanime, festeja com os seus amigos, faça-se, de cada encontro, uma coisa muito feliz, muito no coração, muito desarmada, só na alegria. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Vamos nos ajudar, vamos ajudar esse país, vamos conquistar espaços para aqueles que não têm, vamos lutar por esses espaços. Enfim, só pensar o melhor, só lutar pelo melhor. Feliz Natal, Feliz Ano Novo.